Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo o que nele crer É ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui Reine em nós, venha a nós teu reino Reine em nós, venha a nós tua glória, ó Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna a todo o que nele crer É ele quem nos guarda e que operando quem o impedirá Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui Reine em nós, venha a nós teu reino Reine em nós, venha a nós tua glória, ó Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Reine em nós, venha a nós teu reino Reine em nós, venha a nós tua glória, ó Deus Seja o centro, seja tudo a todos nós Seja o centro, seja tudo a todos nós Amém